A minha esposa foi na 25 de março e aí ela vai mostrar pra vocês o que ela comprou, uns negócios bem interessantes. Pode começar, amor. O tapete. Esse tapete aqui é pra mulherada colocar a unha, tirar foto, expor quando fazer a unha de alguém ou a unha própria e tirar foto e postar aí pra galera, entendeu? Isso aqui quem usa muito é manicure, pedicure e tal. Esse tapete foi no valor de 12 reais. Olha isso aqui, muito barato, 12 reais. Beleza? Qual que é o próximo? Como é o nome disso? Lixa pra unhas em gel, alongamento. Tá marcando 3? A quantidade de 3 é essa? Não, é outra. Quanto foi essa, essa lixa? Esse aqui foi o pacote, é... 30 reais, vem 25 unidades. 25 unidades aí a lixa, ó, por 30 reais, tá pessoal? Esse aqui é adesivos, adesivo coração, rolo, com 500 unidades, é 26 reais. Isso aqui é 26 reais. Próximo. Lixa, né? Lixas. Isso aqui é lixa, ó pessoal. Quanto? Foi 3. 2,50 cada uma. 2,50 cada uma? 7,50. 7,50. Esses são fitilhos pra unha, né? Que o pessoal coloca pra decorar. Foi 1,50 cada um. Tá. Esse é pra decorar isso? Isso. Tá bom. Olha esse aqui que legal, gente. Esse aqui é pra você colocar as mãos lá dentro e... Pra fazer a unha em gel, né? Uhum. Pra fazer a unha em gel. 80 reais esse, pessoal? Isso. Foi na loja Dondoca Esmaltaria. Fica... Fica lá na 25 de março, pessoal. Então, o valor aí de 187 reais foi gastado aqui, tá? Nesses itens. Agora a gente vai pros próximos, tá? Ó, mostra o cartãozinho. Ó, o cartãozinho de lá é esse aqui, tá? Ó, pra quem quiser ir comprar lá esses... Encontrar esses produtos e muito mais. Na loja Dondoca, ó. Shopping Ladeira Porto Geral, loja 237, tá? Tem o telefone aqui também, aqui em São Paulo. Vamos pros próximos. Esse aqui, eu acho que eu lá também. Olha esse aqui, pessoal. Pra que que é isso, amor? É... É pra fazer a unha. Ah, tá. 12 reais cada um esse aqui, tá, gente? Próximo. Aqui são... Quanto é esse? Esse foi 43. 43 e... 43 e 90. Todos, né? Você diz, né? Isso. Cada um. Cada um? 43 e 90? Isso. É pra que isso? Esse aqui é pra fazer a unha também. Eu acho que é um gel. Tá. Pra quem é que é uma das unhas? Entendi. Esse aqui é um porta-broca. Esse aqui é um porta-broca. Que foi 19... Foi 19 e 20. Próximo. Esses são glitens. Glitens pra unha. Olha que bacana, pessoal. Muito bonitos. Bem legal. Quanto cada um? Foi 8 e 40 cada. Tá. Esse aqui é flor seca, pra tá colocando nos desenhos da unha. Quanto? Esse foi 13 e 40. 13. Os pincéis... Quantos pincéis? São 3 pincéis, né? Saiu a 10 e 40 o kit. Esse aqui é a fibra pra unha, né? 5 metros. Ela é 5 metros e foi 16 reais. Tá. Esse... 5 reais esse aqui, ó. Porta acetona, 5 metros. Porta acetona. É. Esses produtos foram na Mauro Bijuterias. Mauro Bijuterias, 25 de março, tá, galera? Na ladeira... Ó, tá aqui a nota. Aqui foi gasto cerca de 267 reais e 50 nesses produtos, tá bom? É porque aquele outro produto ali é 43 e 20 cada, esse aqui, ó. Só que se você for em outra região que não seja São Paulo, ele é muito mais caro. Então, compensa comprar aqui pra trabalhar em outras cidades, tá bom? Ou pra revender pra outras cidades. Quanto alicate? Esse aqui. Tá, 20 reais o alicate, ó. Esse já é de outra loja, tá? Assim. 8 reais a pin... É, pinça? O que é isso aqui? Isso. É pra espalhar o gel da unha. Legal. Esse aqui você comprou em outra loja também, né? Isso. Esse aqui é um... Um bloquinho com os cuidados básicos para as unhas. 10 reais, tá? Vem quanto esse, amor? Eu acho que deve ser 100. Vem, eu acho que vem 100 ou mais. Mais glitter. 6 reais esse glitter. Esse aqui é um hidratante de cotícula. 4 hidratante por 15 reais, tá, pessoal? Esse é hidratante de cotícula. Tem mais? Esse aqui é um top coat. Quanto esse? Que foi 25 reais. 25 cada um, tá, pessoal? Esse aqui é o bigodinho. Como? Bigodinhos para cachear o cabelo. Defini cachos. 7 reais, é isso? Quanto. Vem quantos? Vem 12. 12, tá? Esse daqui é... Como que é o nome disso? Lanterna. É lanterna de LED. De LED pra secar... As unhas. Pra secar as unhas. A gente não vai ligar pra vocês verem, porque tá sem pilha. Vem com 3... Tem que colocar, na verdade, 3 pilhas fininhas. Não vem com a pilha, tá? Só isso. E esses produtos foram na Casa da Beleza. Que também fica na 25 de março. Mas eles têm unidades no Brás e Piranga. E... Se não me engano, Santo André também. Ó, esses produtinhos aí. 158 reais, tá? É isso aí, galera. Então, esse foi o vídeo de hoje. Obrigado aí pra quem acompanhou. Qualquer dúvida, só perguntar aí nos comentários, tá bom? Um abraço.